A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto de árvores que dá semente, servosão para mantimento, e todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mais mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito novo, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Assim, os céus, e a terra, e todo o seu exército foram acabados. E amém, o Deus acabado no dia sétimo, a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha aqui. Então, Deus aqui também teve descanso. Por isso, nós temos os finais de semana, os excessos, para descansarmos. Porque até o ser divino, a Bíblia relata que ele descansou de todas as obras que ele fez, toda a sua criação. Nós cremos no criacionismo, escola Daniel Berg. Temos muitas outras ciências que tentam provar a criação do mundo, a criação de tudo, mas até agora não conseguiram provar nada. Então, fica o Deus superior para nós, escola Daniel Berg. O criacionismo, Deus criou e aconteceu. E aqui estamos, a sua imagem e a sua semelhança. Queremos agradecer a Deus neste momento. porque ele nos fez pessoas saudáveis, capazes de aprendermos, de transformarmos, de dominarmos, que essa foi aquilo, a sua ordenança, que o homem dominasse sobre tudo o que foi criado na terra, mas que não esquecesse que ele é o Criador. Fecha os nossos olhos, vamos orar ao Papai do Céu. Crianças, fecha os nossos olhos, vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso que nos dá. Te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Te agradecemos por cada um destas vidas. Senhor, que estão aqui para mais um semestre continuarmos o trabalho iniciado no ano letivo de 2017. Abençoa os nossos professores, todos aqueles que estão precisando de ajuda na saúde. Ó Pai, entra com a intervenção de vida e ajuda-nos. Senhor, nós te pedimos que sejam guardados todos os nossos professores, nossos alunos, todo o nosso espaço físico, livra-nos de todo o perigo, de tudo aquilo que possa trazer de sabores às famílias. Meu Deus, nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus e nos dá paz. Que a nossa raciocínia, a nossa inteligência, temos esse semestre o Enem. Abençoa todos os alunos desde agora, eu te peço. Que tenham uma mente voltada para o aprendizado. Que deixem tudo aquilo que é sufeito. Que realmente possam aprender com o êxito e ter um resultado satisfatório e feliz. Pai eterno, nós te pedimos. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Participado da videoconferência, principalmente os terceiros, segundo os anos que vão fazer o Enem. Afinal de contas, eu acredito que se o espaço der, nós teremos todos vocês do ensino médio fazendo a videoconferência. que vão fazer o ensino médio fazendo a videoconferência. Hoje, dia 17 de julho, aqui na Escola Benelberg, estamos dando o início do segundo semestre do ano letivo 2017, com nossos alunos da educação infantil de 3 anos até o terceiro ano, período matutino e também período despertino com os nossos alunos da educação infantil ao longo do ano. É um semestre recheado de muita atividade, de muito trabalho, esperamos termos um resultado satisfatório, também o nosso Enem, que sempre estamos aí em primeiro lugar. Queremos aproveitar a oportunidade para dizer que o nosso Enem Express, preparatório intensivo para o nosso Enem de 2017, iniciarão dia 1º de agosto com apenas 2 meses de aulas com conteúdos voltados ao Enem do Sistema Positivo. Faça sua inscrição, não fique de fora, venha participar no período noturno das 19h15 às 22h, todos os dias, 2 meses intensivo. As inscrições poderão ser feitas aqui em nossa Secretaria da Escola Benelberg, na Avenida São Paulo 3070, Cacoal, Rondônia, ou pelos telefones 3441 3666 ou 6148. Todos vocês que já concluíram o ensino médio e pretendem prestar o Enem, também alunos que sejam no terceiro ano das escolas públicas e particulares. Venha fazer o Enem Express, revisão intensivo em dois meses noturno aqui na Escola Danielberg.